Foi excelente porque muito do teu trabalho faz-nos digerir muita coisa e pronto, e foi espetacular. Mas realmente a tua tecnologia e a tua maneira sempre foi super interessante e ajudou-me a organizar muitas coisas e continuou a reler os exercícios que nós fizemos. Ótimo. Completamente. Quer dizer, às vezes de maneiras quase inconscientes, eu acho que isso é que é tão bom. O tipo do teu trabalho é que tu estás realmente a tentar ativar coisas muito profundas, muito inconscientes e então acho que há sempre um lado inato e depois há aquele lado em que nos ajudas a coisas fundamentais de nos conhecermos, da maneira como reagimos, da maneira como... E acho que isso agora, quer dizer, é essencial esse tipo de trabalho de autoconhecimento para nos mantermos calmos, para mesmo assim estarmos a ver o desafio e não estarmos, pronto, a desesperar ou espontaneamente demais e estar demasiadamente enriquecido. Pronto, a parte que eu realmente gostei muito do nosso trabalho foi a maneira como realmente a criatividade como tu criavas arquétipos para nós nos vermos a nós mesmos, ou seja, aquela coisa que estavas a dizer da câmara e essa maneira muitas vezes pessoas que são muito exigentes com elas mesmas acaba por ser uma lupa muito agressiva e de alguma maneira essa maneira que tu me ajudaste a mim, no meu caso concreto, foi uma maneira que realmente deu para perceber certos atos e certas maneiras de estar sem me castigar por isso e isso era uma coisa muito importante que tu sublinhavas. Isto não é para eliminar o teu arquétipo antigo ou a tua pessoa antiga, isto é para se sumar, ou seja, nós estamos a querer é pôr mais uma camada em cima disso, ou seja, tu tens de honrar essa pessoa que te trouxe até aqui. Não, exatamente, e isso foi algo que para mim era muito difícil e até ontem é uma coisa muito reocorrente e fez parte, digamos, do meu progresso e das minhas performances na Nazaré, há uma certa espontaneidade quando estamos a tentar tomar aquela decisão que é uma fração de segundo para tentar apanhar uma onda gigante.